Bom dia, oitavo ano, bem-vindos a mais uma aula de história. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a história dos Estados Unidos, certo? Na verdade, essa daqui é meio que uma parte 2 da história dos Estados Unidos, porque no início do ano, nós já falamos a respeito dos Estados Unidos, mas nós falamos sobre a independência dos Estados Unidos. O assunto de agora é pós-independência, tá? Nós vamos entender o que aconteceu com os Estados Unidos após a sua independência lá no século XVIII, tá? Então, nesse capítulo, agora vamos falar sobre os Estados Unidos no século XIX, tá? Primeira coisa que nos cabe discutir aqui é por que os Estados Unidos é uma potência tão grande quanto é hoje. Tudo isso tem a ver com o que eles fizeram após a independência. Logo após a independência, eles tocaram e se dedicaram a esses 5 pontos aqui que o livro de vocês destacou. Primeiro, incitar sentimentos de amor à pátria nos seus cidadãos. Então, promover o nacionalismo entre eles. Fazer a expansão territorial se tornar maior, tá? Eles cresceram seu território. Eles adotaram políticas liberais, o que é muito importante para o crescimento econômico. Isso aqui é capitalismo, tá? Criação de laços econômicos com outros países. Então, fizeram logo alianças com outros países para ter vantagem nessas alianças, o que deixava eles mais ricos. E uma diplomacia bem articulada. Uma boa relação com vários países do mundo, principalmente países da América, tá? Então, sentimento nacionalista, o aumento de tamanho, as políticas liberais, os laços econômicos com outros países e a diplomacia bem articulada. Tudo isso contribuiu para que os Estados Unidos se tornassem a potência que é hoje, tá? Aqui abaixo, vamos falar sobre a expansão do território. Aqui, dentro da expansão do território, nós temos vários conceitos para aprender, minha gente. Primeiro conceito, lei do povoamento. Segundo conceito, marcha para o oeste. Terceiro conceito, é o destino manifesto, tá? Então, vamos por partes. Primeiramente, para onde foi essa expansão que os Estados Unidos queriam fazer? Para o lado oeste. Se você for olhar no mapa dos Estados Unidos, é porque eu não tenho como mostrar aqui para vocês, tá? Mas se você for olhar o mapa dos Estados Unidos, os Estados Unidos é enorme. Porém, na época que eles se tornaram independentes, eles eram apenas um pedaço daquilo. Eles eram apenas 13 colônias da América que ficavam no litoral, tá? Então, eles só se tornaram do tamanho que são no século XIX, que foi quando eles se dedicaram para se expandir para o lado oeste, tá? Então, essa expansão dos Estados Unidos, a migração de pessoas do lado leste para o lado oeste, vai se chamar marcha para o oeste. E o que vai incentivar essas pessoas a migrar de um lado para o outro? O governo americano vai fazer um trabalho esplendoroso para poder conseguir fazer com que as pessoas vão para lá para o lado oeste e ocupem aquele lado. O governo americano vai criar a chamada Lei do Povoamento, tá? A Lei do Povoamento, também conhecida como Lei de Terras ou Homestead Act, vai vender terras a preços muito, 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 muito baratos lá no lado oeste. Então, o governo americano vai oferecer terras por um precinho bem camarada para o povo que quisesse viver lá do lado oeste. E claro que a galera foi, porque era um pedação de terra por um precinho bem pequeno. Lá na atividade, vocês vão ver que era coisa de poucos dólares que você pagava para ter um pedação de terra no oeste. E assim, as pessoas foram lá para o oeste e isso ficou conhecido como Marcha para o Oeste, tá? Aqui ao lado, a gente vai ver a guerra contra os indígenas, por quê? Lá, o lado oeste, não era vazio, era todo habitado por povos indígenas. Os povos indígenas estavam ali, moravam ali, era só terra. E quando aquele povo começar a ir para lá, isso vai gerar muito conflito, tá? A Marcha para o Oeste, ela vai gerar um genocídio de povos indígenas nos Estados Unidos. O governo americano vai promover ataques a esses povos indígenas para expulsá-los e forçá-los a sair de suas terras, porque o povo americano queria ocupar. Para justificar essas suas ações, os Estados Unidos vão criar a doutrina do destino manifesto, que está aqui embaixo. A doutrina do destino manifesto dizia que os Estados Unidos, o povo americano, era o povo escolhido por Deus para povoar aquele lado ali. Então, eles precisavam fazer o que fosse a qualquer custo para povoar aquele lado, certo? Então, o destino manifesto foi a desculpa, foi a justificativa dos Estados Unidos para fazer o que estavam fazendo com os indígenas, certo? Aqui na próxima página, a gente vai falar um pouco sobre a resistência indígena, tá? Aqui essa imagem é a batalha do Little Big Horn. A batalha do Little Big Horn foi a única batalha, uma das únicas batalhas que a gente tem notícia, que os indígenas venceram o governo americano. Até porque é muito difícil que o povo indígena conseguisse vencer o governo americano. O governo americano tinha as armas de fogo, tinha todo um preparo, todo um exército. E os indígenas não tinham as suas armas tradicionais e tudo mais. A batalha do Little Big Horn se tornou um símbolo de resistência indígena, porque representou a vitória indígena, mesmo com toda a tecnologia do governo americano. Mas, gente, foi brutal. A marcha para o Oeste provocou um genocídio de povos indígenas sem precedentes. Milhares de povos indígenas morreram e de maneira violenta mesmo, sendo massacrados, porque não queriam deixar suas terras, né? Aqui ao lado nós vemos alguns líderes indígenas. Esse aqui é o Sirimbu, que é touro sentado, se eu não me engano em inglês. E aqui é a Pretty Nose, que é nariz bonito. E ainda tem Crazy Horse, que não tem foto dele. São nomes indígenas de pessoas que lutaram e resistiram ali à invasão que o governo americano estava fazendo do lado oeste. Ainda hoje, os povos indígenas têm que resistir lá nos Estados Unidos, porque assim como no Brasil, lá também tem muita luta pelo reconhecimento de terras. Não parece, mas lá os indígenas sofrem também e lutam para que tenham seus direitos reconhecidos. Essa atividade aqui vocês precisam fazer para fixar esse conhecimento que eu dei para vocês agora, tá? Aqui vai falar sobre a marcha para o oeste, a lei do povoamento, a doutrina do estilo manifesto. Deixa eu ver quanto tempo estamos de aula. Seis minutinhos. Dá para a gente entrar aqui na Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão americana vai acontecer também no século XIX nos Estados Unidos, tá? E o que a Guerra de Secessão vai ser? Vai ser uma guerra civil entre os próprios americanos. Eles vão estar discutindo a respeito da abolição da escravidão. Porque o que acontece? Os estados do norte dos Estados Unidos eram mais industrializados e totalmente a favor da abolição da escravidão. Os estados do sul já eram mais agrários e contra a abolição da escravidão, porque eles precisavam daquela mão de obra para produzir, tá? Quando, em 1860, o Abraham Lincoln se eleger, os estados do sul vão se separar dos Estados Unidos. Vão se tornar a confederação dos estados do sul. Por que a eleição do Abraham Lincoln vai fazer com que esses estados se separem? Justamente porque o Abraham Lincoln, durante a sua campanha, ele prometeu acabar com a escravidão e também prometeu aumentar os impostos sobre produtos vindos de fora, que eram produtos que os estados do sul compravam. Então, o Abraham Lincoln, ele se promoveu, né? Fez a sua campanha só falando coisas que iriam dar desvantagens para os estados do sul. Porque os estados do sul precisavam comprar produtos vindos de fora e o Abraham Lincoln disse que ia aumentar os impostos sobre esses produtos. E os estados do sul também precisavam da mão de obra escrava e o Abraham Lincoln disse que ia acabar com isso. Então, no momento que o Abraham Lincoln é eleito presidente dos Estados Unidos, os estados do sul falam assim, a gente vai se separar. E aí começa a guerra de secessão, que também pode ser chamada de guerra de separação, porque cessar é separar, tá? Ou também pode ser chamada de guerra civil americana. Vão ser aí quatro anos de guerra civil, milhares de mortes, cerca de 600 mil mortes. Mas, no final de tudo, o sul vai acabar não se separando. O Abraham Lincoln vai conseguir juntar os Estados Unidos novamente e vai conseguir abolir a escravidão mesmo contra a vontade do sul, tá? O sul vai ficar muito revoltado, é claro, com a guerra de secessão e com a abolição da escravidão. E lá nos estados do sul, eles vão iniciar uma política de segregação racial. Lá nos estados do sul, devido ao modo como terminou a guerra de secessão, que foi da maneira pior possível para eles, né? Já que os estados do sul foram obrigados a abolir a escravidão, eles falaram assim, tá, a gente vai abolir a escravidão, mas não quer dizer que a gente vai tratar os negros como nossos iguais. Então, na próxima aula, eu vou falar para vocês como foi essa história de segregação racial nos Estados Unidos, lá nos estados do sul, que não aceitaram essa abolição da escravidão, tiveram que engolir essa abolição da escravidão imposta pelo Abraham Lincoln, tá? Beijo, até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.